Salve, salve rapaziada! Sejam bem vindos ao canal SobSkate, a gente vai fazer um game de solo, vai ser de dupla, Flávio e Escarpinha, dupla local, tamo na área deles hein, tamo jogando fora de campo, contra ele meu mano Cipolla que não aparece aqui há muito tempo, aposentado, pá, tirem para mim pra vocês aí, Cipolla, representa a gente, já queimou, capitão, porra, calma, Cipolla, caramba, Cipolla, tudo bem, tudo bem, vocês começam, Não, só um! Nossa, o banheiro veio perto! Vamo! Que isso cara! É a mínima necessidade! Toma a letra com certeza! Ah! 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 Ah tô aqui. Ah! Vamos repetir, vamos repetir, vamos repetir Vamos repetir, vamos repetir 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 Vai Vamos repetir Vamos repetir Vamos repetir Vamos repetir Vamos repetir Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos repetir 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 Bye, vai, 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 vai Tchau, tchau.